Quando eu te conheci Eu sou do nordeste, ele é do sul Prefere rap, eu sou mais gadu Ele vem de bicicleta Eu que nunca fui atleta Sabe quando o santo bate A gente fica até mais tarde Nunca foi sorte, sempre foi Deus Meu coração agradeceu Ah, teu beijo me deixou de cara A nossa química é rara Nossa diferença é mara Teu beijo me deixou de cara A nossa química é rara Nossa diferença é mara Quando eu te conheci Meu pé saiu do chão Acelerou meu coração Nosso sorriso é a prova Que é tão bonita essa soma Eu sou do nordeste, ele é do sul Prefere rap, eu sou mais gadu Ele vem de bicicleta Eu que nunca fui atleta Sabe quando o santo bate A gente fica até mais tarde Nunca foi sorte, sempre foi Deus Meu coração agradeceu Ah, teu beijo me deixou de cara A nossa química é rara Nossa diferença é mara Teu beijo me deixou de cara A nossa química é rara Nossa diferença é mara Nossa jovem de bicicleta